Vanderlei Rodrigo Sabes que te quero e que me deixa louco Quando passa a meu lado e diz que não me vê Sabes que te amo e me dá um pouquinho Da tia gostosa não seja tão orgulhosa Quero que tu saibas que desde que te conheci Vive namorado e como louco eu só penso em ti Sabes que te amo e me dá um pouquinho Tia gostosa não seja tão orgulhosa Orgulhosa Quase morro de vontade por um beijo na tua boca Gata chargosa Quero um sorriso me dá uma mirada Não seja tão orgulhosa Orgulhosa Quase morro de vontade por um beijo na tua boca Gata chargosa Quero um sorriso me dá uma mirada Não seja tão orgulhosa Quero que tu saibas que desde que te conheci Vive namorado e como louco eu só penso em ti Sabes que te amo e me dá um pouquinho Da tia gostosa não seja tão orgulhosa 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 Quase morro de vontade por um beijo na tua boca Gata chargosa Quero um sorriso me dá uma mirada Não seja tão orgulhosa Orgulhosa Quase morro de vontade por um beijo na tua boca Gata chargosa Quero um sorriso me dá uma mirada Não seja tão orgulhosa Gata chargosa Gata chargosa Obrigado.